Olá e bem-vindos! Hoje nós vamos fazer um pequeno panheiro de paque. Para realizar este pequeno panheiro, nós precisamos de 2 cupons para o tessuto principal de 35 cm de longueira para 23 cm de hauteur 1 cupom para o tessuto de oublura de 44 cm de hauteur para 35 cm de longueira 2 cupons para as onças de 25 cm de longueira para 7 cm 2 termocolons para o tessuto principal e 2 pequenos termocolons para as onças de 2 cm de longueira 1 cupons para a tessuto principal 1 cupons para as onças do desenho 1 cupons para o tessuto principal 1 cupons para as onças de 10 cm de longuesira a coutura ao ponto droit a 1 cm do bord on ouvre a coutura ao ferrar o passeio agora nós vamos colar o termocolon para as onças, colar o termocolon a 1 cm do bord e preparar as onças ao ferrar o passeio nós vamos verificar se os tessos principais e os tessos de doublura eles têm a mesma dimensão senão, nós decoupamos o que eles passam nós vamos tracer o modelo nós vamos colar o tessos de doublura ao meio como este, no sentido da altura a pliura do tessos é o 35 cm agora nós vamos colar o tessos de doublura ao meio da pliura do tessos nós vamos fazer um repério a 2 cm em partão do coutinho nós traçamos uma linha em diagonal até a cima do tessos nós decoupamos agora, estamos aí agora, vamos fazer um repério a 2 cm em parto do tessos agora, no seio de completo nós vamos fazer um legis um rondo ao meio como este nós decoupamos nós vamos fazer um 10 picotinho Agora, no fundo, vamos tracer e cober os ongles a 5 cm e vamos lacer 1 cm para o maje de couture. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o tecido principal. Vamos fazer a mesma coisa para o tecido principal, vamos fazer uma couture de cada couture do meio e vamos reforçar o tecido principal. Vamos fazer a mesma coisa para o tecido principal. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer uma couture de cada couture. E assim ficou pronto. 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 E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.